Garis vão trabalhar com triciclos e motos. O novo sistema ainda está em teste, mas pode agilizar a limpeza nas ruas estreitas do centro de São Paulo. Você costuma ver a ciclofaixa assim, vazia? Eu não tenho tanto ciclista, mas no final da tarde que aparece um ou outro. Agora ela vai ser mais utilizada. A partir dessa semana, bicicletas como essa vão rodar pelo centro de São Paulo. Grande, né? É que essa não é feita para praticar esporte, é para recolher lixo. O senhor Marques começou a andar de bicicleta há cinco anos na ida ao trabalho. E de lá para cá já perdeu 16 quilos. Mais do que isso, ele ganhou gosto pela bicicleta. E agora vai poder aliar o trabalho ao hobby. Isso porque o senhor Marques é um dos 30 coletores selecionados para andar com cinco triciclos recolhendo sacos de lixo. Mas são só os de varrição, nada de resíduo domiciliar. Vai mudar para bem melhor, né? Por quê? Porque antes eu trabalhava na varrição e agora eu me dedicava um pouco, né? Vai facilitar as coisas mais, né? Além das bicicletas, cinco motos também serão usadas na coleta. Só que elas só podem andar assim, na rua. Esses coletores, eles já têm uma certa experiência. São funcionários que já vêm trabalhar de bicicleta, têm um preparo físico já, um condicionamento bom. Então nós estamos testando com eles exatamente por conta disso. Segundo a empresa responsável, o triciclo comporta até 10 sacos de 5 quilos. Ou seja, 50 quilos. Já a moto carrega 20 sacos, totalizando 100 quilos. A companhia gastou mais de 90 mil reais na aquisição dos novos veículos, mas sem custo adicional para a prefeitura. Já faz parte do contrato esses investimentos, essa busca por melhoria contínua, então não teve nenhum acréscimo. Seu Luiz gostou da mudança. Ele chega a pedalar mais de 12 quilômetros durante a jornada de trabalho. Ganho bastante tempo. Para mim é saúde, eu não sinto cansaço, graças a Deus não.